A CIDADE NO BRASIL 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 É a pescaria A CIDADE NO BRASIL É um gato, né? Ele corre logo só! Quebrou, hein? Ainda bem que não soltamos na água, hein? Como chama? Tralhudos? Tem água ali pra você ver a rede agora. Na água suja, você arriscar. Estamos em cima de um naufrágio aqui no Pará. Olha lá o mastro lá. O arazinho, sentando. Vai lá, vai lá. Aquela areia lá. É, vai assim, entra na areia. Porque aí é coisa alta aí. Vai por lá assim, vai lá. Vai lá. É, gato, cara, né? Pode ligar. É, gato, cara, né? Pode ligar. Tchau, tchau, tchau. Beijo, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.